E aí pessoal, novembro chegou, né? Passou aí outubro, tivemos outubro rosa e agora a gente vem falando do novembro azul, por isso eu estou de azul, né? Novembro azul ele faz uma campanha muito bacana também pra você homem, você se cuidar, você se amar, porque as mulheres ainda correm mais atrás do prejuízo, né? A si mesma a gente está com índice de câncer absurdo nas mulheres, pelos estresse, psicossomática, alimentação, ou até mesmo a falta de tempo e não está procurando ter um olhar pra si mesma. E vocês homens já tem aí uma cultura de não buscar tratamento, não buscar prevenir. Então o nosso recado hoje é pra você, o mês é pra você homem, certo? E vamos deixar assim aquela mensagem bem bacana pra vocês que estão em casa. Sua vida vale mais de qualquer preconceito, cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio, o medo não deve ser mais valorizado e levado, em consideração do que a saúde é a vida. Viver o novembro azul é se prevenir e incentivar. Prevenir-se é o oposto da fragilidade, é ter coragem, maturidade e atitude. Colocar a si próprio em primeiro lugar e pensar em todos aqueles que querem o seu bem. Vixe-se de azul e olhe para o futuro sem temer, seguro do que faz o melhor pelo seu corpo, com o mesmo empenho e dedicação que vai em busca dos seus maiores objetivos. Você que é homem e tem mais de 40 anos, não continue perdendo tempo. Câncer de próstata pode ser prevenido e o diagnóstico precoce pode salvar não só a sua vida, mas também daqueles próximos a você, a sua família e os seus amigos. Então, isso aí, ó. Vamos lá, vamos se cuidar.